O ano de 2023 foi definitivamente o ano em que superei todas as minhas expectativas. Foi o ano em que tive mais medo e temor, principalmente pela minha filha e pela minha família, consequentemente o ano que também tive mais alegria depois de passar junto a eles estes mesmos desafios. Foi também o ano em que mais trabalhei e fui notado, conquistando meu lugar em meio a tantos criadores e criadoras de conteúdo e, sinceramente, por muitas vezes eu duvidei que isso era possível. Duvidei de mim mesmo se eu era digno ou até mesmo se tudo isso fazia parte de um sonho ou um grande surto coletivo. Agradeço a vocês por me provarem o contrário e lhe desejo um excelente ano novo, principalmente para os que, assim como eu, também duvidaram do quão forte e capazes nós somos. Por último, desejo que continue encontrando motivos e mais conteúdos que te façam sorrir, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Você merece o melhor. É de abelhinha. Vem aqui, filha. Vem aqui falar oi para a Vibe, vem. Ela é um milagrinho, pessoal. Passou por poucas e boas já. Vem aqui. Agora quer falar com a Vibe, vem. Oi, Vibe. Fala. Canta uma música para a Vibe, filha. O que mais? Canta então, boi, boi, boi. Até o boi. Você quer ver o boi daquela... Não, mas não dá para colocar o boi. Até o boi. Boi, 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 boi. Deixa eu mostrar para vocês o negócio. Olha como ficou o cenário novo. Ficou bem bonito, galera. Acho que dá para mostrar. E sim, tem isolamento. Duplo isolamento. Agora o violão fica aqui, ó. Pronto. Sim, eu estou de short. Fala. Oi, live. Fala. Oi, live. Oi, live. Voltou para o violão e pediu para trocar brilha, brilha para ela. Vem aqui então. Ela gosta de boi da cara preta. Ela adora a música. Ela tem medo do boi da cara preta, mas ela quer que eu coloque toda hora esses aqui. Não? Eu ouvi um barulho. Não? Não. 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 Olha o outro boi. Meu Deus. Oi. Oi. Galera, o react dele... Eu não esperava que ela reagisse ao conteúdo dessa forma que ela está reagindo, de fazer assim. Aí, ó. Sim. Ela é muito atriz, velho. Oi. Oi. Fala. Oi, live. Oi, live. Tudo bem? Fala. Tudo bem. Mostra as anteninhas para ela. Mostra as anteninhas. Cadê a abelhinha? Mostra a anteninha. Cadê as abelhinhas? Faz chão aqui, olhando para cá. Manda beijo. Manda beijo. Lana? Lana? Não tira da minha boca. Ah. A propósito, não uso cuecas e nem meias. Para quê? Ai, meu Deus. Ai, eu não quero ficar pausando, mas olha isso. Vamos deixar ventilar. É sim. Para quê cueca? Você nasceu de cueca? Não nasci de cueca. Então eu não preciso disso. Essa vaca foi uma vaca preta. Daí criei a segunda vaca. Uma vaca branca. E no meio de tantas cores e vacas. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Amarela. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Amarela. Depois de montar e deixar endurecer, você já pode usar. Olha o ASMR. Olha o Rolão. Olha o Rolão. Esse cara é muito bom. Você quer se acalmar e sair? Qual é, amor? Quer sair? Não. Eu estou cansada. Emocionalmente exausta. Para a minha cidade, Las Vegas. Eu nem cheguei a conhecer, Alan. Nem tive essa chance. Oi, Jim. Como você está? O amigo chegou já. Que merda, hein? Olha, sinto para você. Sinto, viu? Sinto muito aí. Mas como qualquer criança, ele é extremamente seletivo. Eu só quero chegar em casa, pegar a minha mamadeira e me divertir. Refrescante. Coisa maravilhosa, viu? Meu Deus. Nos mamou, né? Será que pegou peito? Fala um gato caro aí, de raça. Bem caro mesmo. Um gato. Aqueles que não tem pelo, que é tudo enrugado. Feio que dói. Tem caro de gato caro. Mine com. É isso. Para quem não sabe, tradução literal de Mine com. Com é... E Mine é meu. Então é meu... Meu cão. Famoso... Eu não confio no coach. Com o julgamento, estou nas mãos dele. A Debbie manipula o coach. Está fazendo a minha vida ser horrível. Meu casamento também. Ô Larissa, mas você me desculpa. Que puta caca que você foi fazer? Amanhã estava disposta a ir embora da casa. Você sabia que ela era controladora, narcisista. Voltando dois dias para o casamento, você solta uma dessa. Não, você pode morar com a gente sim. Me dá licença, senhorita Larissa. Agora não tem como chorar mais. Ô, m****, o que aconteceu? Todos os alunos participam. Ai, meu Deus. Vamos harmonizar com esse vinho de mijo. Essa uva. Qual uva que é essa? Ela chama Pi. Pi Cabernet. É uma uva nova. Ela parece o... Como que é o nome do cara mesmo? Do Batman? Bom, podemos ver a semelhança. E é nítido. Sim, é que essa daqui é a época que ela estava shapeada. Mas é, de fato, é igual. Eu sou o Ed e tenho 54 anos. Meu apelido é Big Ed. Vamos embora e agora, hein? Olha lá. Perfeito. Perfeito. Ai, meu Deus. Eu não sabia disso. Olha só para você ver. Até então, é maionese ou maisena que você passa em assadura? Eu não sei. Mas, enfim. Passa os dois na dúvida. Eu não sabia que tinha aí um segundo recurso para maionese. Muito bom. Ai, meu x-salada, viu? Contei para a Anfesa que eu não sou tão rico quanto ela pensava e que eu estou com dívidas. E agora quer o acordo pós-nupcial. Mas não pensou ainda, né, Jorjão? Que vacilo, hein, véi? Ela chegou. Será que não é suspeito para ela chegar com um acordo nupcial? Ou não? E eu acho que aí tem coisa, hein, Jorge? Melhor aí, ó. Ficar um pouco esperto. O que é isso? Pelo de cachorro? Não, é meu cabelo para você. Você para é para você? Não sei. Estava muito perfeito para ser verdade. Ela é excêntrica, né? Não é possível. Para ter um filho que leva um bunker para o Brasil, levar cabelo é tranquilo até. Quero ter certeza de que ela gosta mesmo de mim. Eu tenho a intenção de pedi-la em casamento. Ou, julgando pela velocidade que está indo o negócio, hoje ele pede ela em casamento. Sai correndo. É a tua vez de dar vexame, Karine. Sai correndo. Ela não reagiu como eu esperava. Ela não falou nada e eu ali ajoelhado por um tempo que pareceu uma eternidade. Acho que ela está repensando as coisas. Sim? Não. Profisa gosta de coisas boas. Eu comprei um carro novo para quando ela chegasse e eu acho que ela vai adorar. Surpresa? Gostou? Não. É um exame para... Eu não sei se sabe o que é uma DST. A cara dela, mano. Tá bom. E você também. Quer que eu faça o exame também? É, nós dois. Não. Mano, tomara que acuse coisa com ele, velho. Tomara que aponte uma DST no meio do olho do... Não estou tocando essas caixas, pessoal. Um soldado no meio do Oriente Médio ali, americano, tinha tanto equipamento igual ele está indo, pessoal. Não tem cabimento um negócio desse. Cenário pós-apocalíptico. Bunker de cinco anos não tem o que ele estava levando para a Amazonas para passar duas semanas. A experiência mais bizarra da vida dele foi banho de água fria. Você está entendendo o nível de emoção que esse cara está experimentando na vida? Ela não quer ter dívidas, mas não hesita em gastar o meu dinheiro. E daí? Cara, olha a cara do acordo. Olha a cara de tristeza. Meu Deus, velho. Essa daqui está desiludida já. A gente vai ficar no mesmo quarto. Eu espero que role pelo menos um beijo, mas eu estou levando umas camis... Para, pinguinete! Por quê? Mano, não é possível, velho. Como que pode existir? Um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Vamos legendar de novo? Ai, é desse tamaninho, meu filho. Imagina só desse tamaninho. Que cidade se situa o famoso Coliseu? Que medo. É Roma? É Roma. Certa resposta. Amém. Vamos lá, hein? Vai todo mundo para a ciclo. Uma fui amarelo, uma fui amarelo, amarela. Uma fui amarelo, uma fui amarela, amarela. Vamos startar um assunto que interessa a muitos do canal. O Big Head. Como surgiu? E assim, qual foi a tua experiência do plano? Eu não tinha nem ideia. Porque assim, quando a gente vai dublar alguma coisa, todo mundo acha que a gente já sabe as coisas. Qual coisa você tem que saber, gente? Quem vai dublar não sabe nada que vai fazer. Eu não tenho nada que fazer. E aí E aí E aí E aí Uau, chico Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela Vai lá filho Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela Vai, você vai apanhar com o combinado agora Eu posso explicar pra vocês, viu? Calma, meu... Tô perdendo posto agora, porque vocês estão felizes com isso Isso daí é mal presságio, viu? Já sabe pra onde vocês vão Vai lá Uma folha, uma folha amarela, amarela Senhor de quê? De Paulo Senhor de Paulo, tudo bem? Tudo ótimo Bom, Jesus, filho Da família Cristo Vou comprar biribinha? Aonde? Será que ela não tá em valentagem? Se ela estiver lá, a gente tem dinheiro sujo pra comprar bastante Amém Que que é isso? Meu eu! Que foi? Já não viu? Mais biribinha? Ele é doido Uma folha, folha, uma folha, folha, uma folha amarela Ele tá lecionando, é professor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou luxúria Eu quero biscoito Não é luxúria? Para de repetir isso, brisa Foi amarela, foi amarela, foi amarela Foi amarela, foi amarela, foi amarela E a carroça amarela Amarela Tá de portas abertas Amor da gente te amar É nada em armadilho Amarela 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 Viste, senhor É... Saí um pouquinho aqui do personagem Que eu queria conversar com o senhor Certo Já faz um bom tempo que eu tô querendo Falar com você pra falar a verdade Cor eu não sei, um monte de servidor eu não achava E achei agora Eu queria agradecer mesmo Porque o trabalho que você faz Muitas pessoas podem dizer que não Mas salva vidas, de verdade Porque com uma notificação É, eu acho que primeiramente adeus né Mas, segundamente com uma notificação você salvou a minha Coloca o seu nome É... Daniel Quantos anos que ele tem, Daniel? Meu Deus Ai meu Deus Amarela 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 Muito bom Valdir Tão muito, muito saudades pela música Meu Will do Jeu